Olá, eu sou Márcia Ribeiro e você chegou no Mar e Companhia, o podcast do povo busiano que luta por uma melhor qualidade de vida. Hoje nós temos como convidadas Denise Moran e Mônica Casarim, representante da Associação Cidadania Busiana. E eu gostaria que vocês se apresentassem. Vamos começar por você, Denise? Bom dia, né? Eu sou Denise Moran, arquiteta, concursada da prefeitura. Estou em Búzios desde 1980 e sou ambientalista. Dizem que eu sou ambientalista, mas nem sei direito o que é isso. O que eu sou é pelo meio ambiente, porque a gente precisa dele para sobreviver, né? E eu estudei numa escola estadual lá em São Paulo, que ensinava a gente a participar. A gente ganhava nota pela participação, não pelo conteúdo. Quanto mais a gente participasse da aula, mais boa nota teria. Então, eu fui treinada para participar. Eu sempre faço parte de várias associações. Estou sempre me... Me... Anecando. É. E aí, estou no cidade... Eu sou a presidente, atualmente sou a presidente da Cidadania Busiana. E estão aí, lutando pelas causas que a gente quer participar das decisões, né? Porque usam o nosso dinheiro, nós é que vamos usar as modificações, né? Então, nós queremos participar. Mônica, pode se apresentar, por favor? Então, meu nome é Mônica Casarim, sou jornalista, cheguei em Búzios no ano 2000, né? Trabalhei no jornal Piro Molhado por alguns anos, né? Até eu me aposentar, né? E a partir daí eu comecei no ativismo, né? Principalmente socioambiental, né? Meio ambiente ligado à questão social. Como Denise também, a gente sempre está participando de várias entidades, conselhos municipais, tudo que a gente pode participar, que a gente acha que tem alguma coisa a contribuir, né? A gente participa, porque eu entendo o seguinte, o cidadão, ele tem seus direitos e seus deveres. E o dever do cidadão é ser ativo, né? É lutar para que as coisas aconteçam, é ter empatia com os outros e querer uma cidade melhor para todo mundo que vive nela, né? Então, assim, essa é a nossa luta e estou dentro, pronta para a luta sempre. Vocês, quando começou essa associação cidadania, como é que ela surgiu? Quantos associados inscritos vocês têm atualmente e como é que funciona? Eu acho que a gente, de certa forma, é herdeiro da Associação Ativo Abusos. Porque há um tempo atrás, há bastante tempo atrás, nós fundamos uma outra associação chamada Ativo Abusos. E a gente fiscalizava a execução dos contratos da prefeitura e, entre outras coisas também, fiscalizávamos também a questão de pessoal, contratação, outras coisas. E essa associação foi muito feliz, a gente era muito respeitado, recebíamos denúncias, pesquisávamos. E aí, passou um tempo, a associação ativa acabou, porque as pessoas foram desistindo, foram saindo. E aí, nós sentimos falta dessa participação, de nos informar do que está acontecendo. Porque a prefeitura não é nada transparente, nem a Câmara. Apesar do canal da transparência, né? É, você vai no portal da transparência, não tem todas as informações. E a Câmara, é do mesmo jeito. Você vai na Câmara, eles aprovam uma modificação no orçamento número 3120, com o plano de trabalho 425. O que é isso? Eles também não são transparentes, né? Eles até gostariam de sugerir que eles passem a informar o que eles estão fazendo exatamente. Porque falar um monte de número para a gente não quer dizer nada. A gente não vai ficar andando com o orçamento, aqueles códigos todos, aprender aquilo. Apesar que a gente fez até um curso para aprender, ver aquilo. Mas aí, surgiu essa necessidade, né? E conversando com um grupo de amigos, porque tem várias pessoas que têm esse mesmo sentimento, nós fundamos a cidadania brusiana. Quantas pessoas, mais ou menos, participam? Hoje, a gente tem associados, inscritos oficialmente, 51 pessoas. Inscritos. Mas tem um grupo do WhatsApp, tem algumas discussões que a gente faz, que aí vai ter bastante mais pessoas. Eu percebi que o grupo está gigante, né? É, está aumentando. É difícil de acompanhar toda a conversa ali. A gente faz questão de explicar o que está acontecendo, quando a gente consegue entender, né? A gente vai pesquisando, juntando informações e a gente vai botando lá no grupo do cidadania as informações mesmo, a cópia da lei, para a pessoa ler e ela ter a... Tirar suas próprias conclusões. Exatamente. A gente não quer fazer a cabeça da pessoa. A pessoa faz a sua própria cabeça, tira suas conclusões com as informações que a gente pode dar, né? Como é que funciona a cidadania? Como é que ele se estrutura? É. Bom, a ideia original, a Denise já apresentou aqui, né? Que era para... Porque com o término do ativo a Buzos, ficou faltando em Buzos, né? Abriu um gap de uma associação que pudesse trabalhar para o município completo, entendeu? Em todos os bairros. Porque a Buzos tinha associação de bairros, né? Então, a associação de bairro, ela é limitada na sua competência e na sua ação para aquele bairro aonde ela foi criada. Então, não tinha uma associação de competência municipal. Então, a gente criou a associação para ter essa competência, né? De agir em todo o território municipal. E, logo de cara, a gente percebeu o seguinte, que faltava apoio às pequenas iniciativas de montar associações e entidades civis em Buzos. Porque se tornou complicado fazer isso e caro, né? Para você montar uma associação, uma entidade civil, oficial, você precisa de um advogado, de um contador e de dinheiro. Porque as custas são caras. Então, assim, a gente começou a... E até difícil, porque hoje você, para montar associação, você tem que ir no regime, você tem que montar todo um processo administrativo para isso. É um tanto quanto complicado. E muita gente não consegue entender, compreender como é que isso funciona. Então, a gente começou também a prestar apoio às pequenas associações, né? Toca do Boi, Bonecas Negras também, Rede de Mãe e Mãe, que são pequenos movimentos sociais que a gente dá apoio para eles poderem levar adiante o trabalho que eles fazem. Virar uma pessoa jurídica, porque uma associação de moradores mesmo, de verdade, é uma pessoa jurídica. Tem CNPJ, tem que fazer imposto de renda, tudo isso. Prestar contas, né? Isso, prestar contas. Então, assim, tem que se organizar e então a gente achou que seria interessante fazer isso. Então, a gente ajuda também essas associações e a partir daí, a gente começou a lidar... Um dos primeiros temas que a gente lidou foi o orçamento público, que como a Denise já explicou aqui, tanto eu quanto ela, a gente tem uma certa especialidade em orçamento público, que a gente estudou um pouco sobre isso, fez o curso que foi oferecido pela Câmara, né? De introdução ao orçamento público. E esse curso foi muito esclarecedor como é que funciona o orçamento, o que você pode fazer, o que você não pode fazer e tal, não sei o quê. E a gente sempre achou que era uma aberração esses orçamentos públicos que são apresentados aqui em Burso. São fictícios, né? Para você ter uma ideia, o prefeito tem 50%, eles dão para o prefeito, que ele pode modificar 50% do orçamento pós aprovação. A aprovação, né? Do jeito que ele quiser. Quer dizer, a Câmara tem que aprovar, mas a Câmara nunca nega, né? Esse ano, ele gastou 50% dele, de modificação, né? Em todos os pedidos foi aprovado, nenhum foi negado. Então, assim, ele tem essa... O orçamento, ele é criado, ele é votado, mas metade dele pode ser modificado durante o ano corrente. Então, a gente já acha isso um absurdo, a gente já tentou... Interferir. Interferir, conversar, não funciona muito. Aí a gente tenta pelas vias judiciais, mas até o TCE diz que é legal, infelizmente, isso. Pode não ser muito moral, mas é legal, então eles não têm como interferir nessa área, né? Uma parte. Você imagina só, A prioridade do povo de Búzios, de modo geral, da rasa até João Fernandes, é saneamento, certo? Certo. Esgoto, lixo. E... E água. Água. Drenagem. A sentimento da água, drenagem, é. Tudo que faz parte do saneamento, né? É a nossa prioridade. E... Então, a gente vai lá na formulação da LOA, vota, fala, defende essa ideia. Vota não, né? Não tem volta. Não, é, vota não. A gente defende, né, na audiência pública, que é obrigatória, essa ideia de que a gente prioriza o saneamento, a gente precisa do saneamento... Resolver essa questão, né? Por todos os motivos, inclusive manter o turista, né, sem... São, né? Porque ele vai nadar no mar contaminado. Acreditando que está nadando no paraíso. É. Então, você bota lá no orçamento tudo o que você bota, não sei, sugere tudo o que você, o que o povo quer fazer com o seu dinheiro, do orçamento municipal. Aí, os vereadores abrem mão do poder deles, de representante do povo, de defender as ideias do povo, as necessidades, e libera para o prefeito mudar o que ele quiser por conta dele, o que ele dá na telha, vamos fazer um autódromo. E ele pode fazer isso com 50% do valor do orçamento. Só que, considerando que os outros 50% são destinados ao pagamento da folha de pessoal, ele é o rei. Ele manda em todo o dinheiro nosso. Ele faz o que ele quiser. Nós não temos voz. É mesmo um absurdo, uma aberração isso. Então... Aí, a associação começou com a elaboração das leis, que não deu em nada, continua tudo igual até hoje. Não mudou nada. Lutamos pela revisão do plano diretor, entramos, inclusive, na Justiça, no Ministério Público, exigindo, que já está ultrapassado, já passou mais de seis anos da data final para a revisão do plano diretor. Até deu resultado, porque o MP conseguiu uma ação judicial, um TAC, acho que fez com a Prefeitura, para fazer a revisão do plano diretor, agora, em 2025. Vamos ver se vai acontecer mesmo. Aliás, vão ser duas revisões muito importantes do plano diretor e do plano de mobilidade juntos, e no mesmo ano. Isso vai demandar um esforço tremendo da sociedade buziana para participar ativamente. Então, nós estamos nos preparando já. A primeira reunião do Cidadania buziana esse ano, o tema foi este. Preparação para a revisão dos planos municipais, que a gente quer levar o debate em todos os bairros, em todas as comunidades, entendeu? Colocar as pessoas para debaterem sobre isso, entenderem o que significa esses planos, em que isso atinge a vida da pessoa no dia a dia. Porque as pessoas falam, ah, um plano, não é nada. Não. Um plano vai ter repercussão no seu dia a dia, na sua vida. E nós podemos interferir organizadamente. Exatamente, nós podemos escolher o tipo que a gente quer, né? Então, quem vai a boca, quem tem boca vai a Roma, não é isso? Então, né? Então, para você chegar a algum canto, você tem que dizer o que você quer. Ficar sentado dentro da tua casa não vai resolver os teus problemas. Tem que participar. também participamos de luta pelo patrimônio, defesa do patrimônio histórico, né? Tanto da... Quando eles queriam mudar a igreja de Santana, queriam fazer uma reforma, aquela... Na antiga sede da prefeitura, também ali na Praça Santos do Mô, e no Pórtico também, né? A gente... Cidadania ajudou. Cidadania ajudou nessa luta. Participamos de conselhos municipais, né? Hoje nós estamos no Conselho de Educação e no Conselho de Segurança Pública. Não conseguimos a vaga no Conselho de Planejamento. Não conseguimos entrar, mas tudo bem, não tem problema. Outras entidades estão aí. Participamos da luta, junto com o FECAB, da revitalização das obras do Centro Histórico, né? Salve o Centro Histórico. Não deu muito certo, né? Perdemos a luta. Os resultados estão aí hoje para as pessoas verem, né? O que que deu. Se deu certo, não, né? Também na obra da revitalização da Lagoa de Jeribá, né? Que está em trâmite, né? Um processo, um projeto que era para fazer uma revitalização da Lagoa de Jeribá, que a princípio era para retirar esgoto, limpar, deixar bonitinho, para que as pessoas pudessem frequentar, né? A Lagoa de Jeribá. Isso, não sei porquê, com o passar dos anos, isso se transformou num projeto megalomaníaco de concretar, né? A margem da Lagoa de Jeribá, fazer uma ponte de concreto, três pontos, sei lá, que vai pegar não sei aonde, fazendo... Um viaduto. Um viaduto dentro da Lagoa de Jeribá. Você conhece o projeto? E acabou o saneamento, ou seja, não tem um centavo investido mais no saneamento. O esgoto que cai na Lagoa hoje vai continuar caindo, né? E a drenagem da Lagoa hoje, que não funciona, vai continuar não funcionando. E aumentando, porque com o acesso liberado, tudo isso aí vai sobrecarregado. Vai ter que orça, que tudo ali, né? Para onde que vai, né? Os lixos, os dejetos, os efluentes, né? Então, assim, essas coisas a gente questiona, não tem resposta, a gente continua questionando e a gente acaba judicializando essas questões, entendeu? E agora, a nossa grande batalha, né? Nesse momento, é essa história mirabolante. Do pierre trácio flutuante do centro de Búzios, né? Essa história... Inacreditável. Só em Búzios que tem essa história. E eu percebo, assim, eu escuto muitos políticos, cidadãos se referindo a Búzios como balneário, aldeia, e como que um projeto... E tratam como Miami, né? Não, e como um projeto desse se adequa a um conceito de balneário e a um conceito de aldeia. O discurso é um e a prática é totalmente outra. No plano, nessa reestudo, né? Do plano diretor, revisão do plano diretor, uma coisa muito importante que a gente tem que fazer, que eu acho, toda hora eu penso nisso, é decidir se a gente quer ser uma Miami, né? Ou se a gente quer ser... Uma Búzios. Uma Búzios. Porque a gente pode ter todos os benefícios da modernidade, da assistência médica, das lojas de marca, tudo isso. mas com um aspecto, com um clima, de aldeia. A gente finge que é aldeia, né? Porque é uma aldeia com 40 mil e seis pessoas. Queria saber quem são essas seis pessoas. 40 mil e seis. Finge que é um balneário, um lugar de sossego. É, é. A gente teria que manter esse astral, o clima da cidade, né? Porque somos ainda uma cidade pequena. porque se a gente virar uma Miami, o sujeito vai logo para a Miami, verdadeira, né? Não vai ficar passando aqui na rua cheia de buraco, esgoto passando do lado. Ponte. É. Então, tem um grupinho na cidade, um pequeno, eu acho que o grupo não é grande. Tem muita gente ainda que não pensou nisso. Aquela velha pergunta que cidade queremos, eu acho que a gente tem que decidir entre essas duas coisas. Ou a gente quer um pier, um autódromo, um viaduto passando na... Uma piscina de ondas artificiais. Piscina de ondas artificiais. Ou a gente quer isso, né? Ou a gente vai querer um shopping tipo Porto da Barra, uma rua arborizada e mais bucólica. A gente tem que decidir isso, porque é isso que está atrapalhando o nosso caminhar, né? Os projetos não correspondem ao que está no plano diretor, né? Para variar, busquem isso, né? O que foi decidido no plano diretor, no plano de mobilidade urbana, no plano de saneamento básico, no plano de conservação de mata atlântica, nenhum deles foi cumprido. Nada. Nenhuma das decisões tomadas naqueles momentos foi levada a cabo, foi executada. Aí, realmente é dificulta. Mas voltando a essa história do PIR do Centro, que isso aí é a luta atual do Cidadania, eu só queria esclarecer aqui, não é só do Cidadania, né? Obviamente, isso revoltou. Várias entidades já se posicionaram nas mídias sociais. Conseguiu revoltar grande parte da sociedade buzeando essa história, né? Tanto que já teve gente que entrou no Ministério Público Federal. Quando a gente foi fazer a nossa representação, já tinha ali uma representação de um cidadão. O Ministério Público Federal já emitiu até uma recomendação à Prefeitura, né? Pedindo, solicitando mais informações, porque as informações ainda estão muito vagas. A gente viu o projeto, todo mundo já viu o desenho do projeto que foi apresentado pelos dois empresários que estão propondo isso, que é o César e o Márcio, né? E é uma coisa meio maluca, porque você pensa bem. A desculpa é que os navios não querem atracar o pier atual, mas atracam. Sem navios aí nessa temporada, né? Precisa de mais? Sem navios. Vamos ter sem navios. Sem navios. Sendo de vez em quando tem três por dia. Muitos dias, tem dois por dia, né? Não vou nem dizer as consequências ambientais que isso traz para os nossos parques dos corais, para a nossa água marinha. Não vou nem entrar nesse debate. Vou entrar no debate de capacidade de receber essa quantidade de turista que a cidade tem, né? No mesmo dia, na mesma hora. É, a gente não tem. A gente não tem. O esgoto aflora, o lixo aflora, tudo aflora. Todo mundo vê, você vê, eu vejo, todo mundo vê na cidade essas reclamações nas redes sociais. Isso rola direto. Inclusive, um vídeo que tem ali na Praia do Canto do esgoto agora, soltando ali na Praia da Armação, não é do canto, perdão, ali onde tem a feirinha ali, perto da peixaria, do pia do golfinho, do golfinho não, do pia dos pescadores. Uma pessoa, outro dia, postou na rede social contando que todo dia, a partir das cinco horas da tarde, o buraco, a tampa do esgoto ali sai esgoto e vão jogando para o mar. Todo dia. No esgoto não, da drenagem. Da drenagem. A gente vive em uma cidade assim. Ela não tem capacidade para ter essa quantidade de turista que tem. Não tem. Ainda mais em troca de dois chaveiros e um imã. Os turistas do navio, por exemplo, eles almoçam dentro dos navios que já é pago. Eles não almoçam aqui. Então, eles vão comprar o quê? Souvenir e vão visitar umas praias, alguns até nem aqui em Buso mesmo. Já tem lá o pessoal que leva para Arraial, Cabo Frio, São Pedro, e Buso também, claro. Tem também. Mas eu não vou nem entrar nessa questão da quantidade de navio. Eu vou entrar na questão da proposta que estão fazendo. A gente tem um PIR hoje público que está ali na armação. Sempre esteve. Ah, o PIR não é adequado. Ele não tem autorização da... Não é autorização que chama, não. Ele não tem o documento oficial, ele não está legalizado pela Capitania dos Portos. Há anos que a gente ouve falar isso. Há anos. E até hoje ninguém tomou uma atitude de melhorar, de resolver. E até onde eu sei, isso não impede a arrecadação do município de receber por passageiros, desembarcados. E parte desse dinheiro vai para o fundo de pesca, por sinal. Se eu bem entendi, isso foi um acordo que fez o Conselho de Pesca com a Prefeitura, parte da arrecadação do embarque, da taxa de embarque, de desembarque, perdão, vai para o fundo de pesca, ou deveria ir, pelo menos. Então, assim, por que não melhorar e adaptar esse PIR público para receber os turistas de uma forma mais confortável e oficial? por que tem que passar isso para a iniciativa privada? Que diz que fez estudos, a gente não viu esses estudos e tal, não sei o quê. Agora, pensa bem. É um flutuante de 30 por 15, que vai ficar ali nas proximidades da praia, não pode ficar muito longe, acho que vai ficar uns, sei lá, 100 e poucos, 180 metros, sei lá, uma coisa assim. com um finger de metal e vidro retrático que vai sair lá do topo da Rua das Pedras e vai até aquela boia que fica lá no mar, passando pela praia, em cima da cabeça das pessoas. Você imagina a ventania de bus que nós temos aqui no mês de agosto até novembro, você imagina a maré que sobe e desce, você imagina as pessoas sentadas ali com aquele negócio balançando em cima de você, isso que é retrático. Poluição visual? Não, é isso que eu estou falando, a lei da poluição visual, o perigo, que vai colocar as pessoas em perigo, porque pia retrátil não existe, gente, como é que eles não conseguem, não vão conseguir retrair ele 100% para dentro do, vai ficar um negócio pendurado, entendeu? E não pode botar pilar na praia. Não pode colocar pilar na praia. Então, assim, o projeto, não creio que ele seja viável por N motivos. Não, e depois o principal dele é isso, gente, a paisagem. Eu me espantei de ver o lugar que ele vai sair. Ele vai sair dentro de um corredor do shopping, no meio da Rua das Pedras. Assim, vai sair aquela multidão, porque... Vai começar a colocar carro na Rua das Pedras para pegar essas pessoas? Pode ser. O táxi, né, para levar para passear. Não sei como vai ser. A Rua das Pedras é tombada. A Rua das Pedras é tombada. E aí, eles estavam... Eu assisti a uma apresentação, o César estava falando que não, agora eles vão trazer os turistas do navio de 100 em 100. Pois vai sair 100 pessoas, de repente, do meio de um shopping, no meio da Rua das Pedras. Meu Deus do céu! Isso associado ao Réveillon, Carnaval, com as pessoas que já estão na Rua das Pedras. que já vêm por outros caminhos. A gente está vendo o problema do esgotamento sanitário do Búzio, ele está grave. E, por sinal, a tentação orçamentária para o ano de 2025 para saneamento básico, que foi proposto pela Prefeitura, é de 500 mil reais. Nós temos um orçamento geral de 650 milhões de reais e querem destinar 500 mil para o saneamento. A prioridade, nossa prioridade. Não é só, quando a cidadania leva essa questões para o governo municipal, como elas são respondidas? Como é o diálogo? Essa do PIR, o prefeito disse que não conhecia isso, ele não sabe de nada. Ele disse que ele nunca soube desse... Ele desconhece o projeto. É, que só tem aquele PIR mesmo da B, o Travessas dos Pescadores, aquele outro PIR lá do Cadu, ele não soube nada desse PIR. É, bom, para a revitalização do centro de bus, a gente tentou conversar bastante, bastante, né, houveram duas reuniões, o pessoal do FECAB com o prefeito, que tentaram expor todos os problemas, tentaram mostrar os estudos que haviam sido feitos por funcionários da prefeitura, muito tempo atrás, né, porque esse assunto de revitalização... Urbanistas. urbanistas, esse assunto da revitalização do centro é um assunto antigo também, com vários outros de bus. Então, assim, vários projetos já foram, estudos já foram feitos, projetos já foram rabiscados, né, então tem muito material. Então, a gente levou tudo isso, ele não quis saber, aí a gente tentou uma audiência pública na Câmara, né, colocamos 100 pessoas na Câmara Municipal falando sobre esse assunto, todo mundo entendendo que precisava-se ter uma revitalização de fato ali no centro, de forma planejada, né, de forma a que resolvesse os principais problemas e não causasse outros. Teve audiência pública, levamos o resultado aí, nada. Entramos na Justiça, MP, deve estar rolando até hoje. Os arquitetos da prefeitura fizeram um protótipo, um ensaio de uma ruazinha com uma sugestão de projeto, com árvore, banco, outra coisa, né, e ofereceram. Aí o prefeito disse que ia fazer por experiência, mas só que ele não fez. Ele fez o que ele quis mesmo. Hoje em dia, quando ele estava lá, a gente sugeriu, olha, vai abrir tudo, não vai? Abriram todas as ruas para colocar as manilhas. Cara, põe a fiação subterrânea. Ela está aberta, a rua está aberta. Não, é muito caro. Não, não é caro. A rua estava aberta. A Enel está devendo muito dinheiro e multas pelo trabalho mal feito que ela faz na cidade. Se não está devendo, deveria estar, porque a prefeitura deveria estar multando. Estou falando isso na teoria. Eu não sei, porque eu não estou lá dentro para saber. Usa. Então, fala assim, olha, Enel, a gente abriu o buraco, você faz o serviço e a gente perdoa as multas. Entendeu? É uma questão de gestão. Não é uma questão de ter dinheiro ou não ter dinheiro. É você saber utilizar as peças que você tem em mão. Poxa, param de abrir a rua, vamos aproveitar, vamos fazer redes subterrâneas. Pelo menos a galeria, não precisava nem fazer a instalação. Se eles já deixassem a galeria, pronta, está aberta a rua, já é meio caminho andado, já tem a galeria. Mas não esgoto eles conseguiram arrumar, que continuam caindo. Nem a drenagem, que continuam alagando muito. Uma das questões mais debatidas no G20 é que foi fome e que o mundo corre risco de danos irremediáveis diante das mudanças climáticas com consequências desastrosas para toda a população mundial e os sistemas naturais que a sustenta. O que é que o cidadão comum em Búzios pode fazer para interferir nesse processo, minimizar tudo o que está por vir, tudo o que foi apresentado de caótico com as mudanças climáticas? Primeiro, manter a vegetação do seu terreno. A vegetação é muito importante para impedir o ruído, para barrar o ruído, para temperatura, para filtrar o ar. todo mundo sabe isso. Eu acho que segundo é diminuir a quantidade de lixo, reciclar, porque não temos reciclagem ainda, reciclagem. A gente paga 4 milhões e 500 desde o início desse ano para uma empresa que ia fazer a usina de reciclagem. Não, ia fazer a usina de reciclagem, mas não tem projeto. Vai ter a usina, mas não tem programa. Ou seja, quem vai coletar, quem vai levar, como é que vai ser feito, essas coisas, ninguém pensou. Apenas contrataram uma empresa para construir alguma coisa. E esse é o problema de bus. Adoram construir, achando que prédio público cuida das pessoas. Prédio público não cuida de ninguém. A equipe é a que cuida das pessoas. Então, além de manter vegetação, reciclagem, que outra participação... Eu acho o seguinte, por exemplo, diminui o consumo. A gente tem que, não só em bus, no mundo inteiro, a gente tem que aprender que a gente virou uma sociedade consumista em excesso. Metade das coisas que a gente está consumindo, a gente não precisa consumir. Não precisa. O desperdício desse planeta está muito grande. A quantidade de comida que se joga fora, a quantidade de roupa que se joga fora, a quantidade de eletrodoméstico. Eu não consigo consertar uma torradeira. a minha torradeira queima, não tem ninguém para trocar o negocinho lá de dentro. Não tem que jogar fora. Meu Deus do céu, que coisa maluca isso. É verdade. Entendeu? Estou procurando um para consertar o ventilador, não acho. Não acha. Hoje em dia, a gente quer que joga fora, joga fora, joga fora. Então, a gente tem que diminuir o consumo. A gente tem que repensar na forma de utilizar. O que mais se acha em bus no lixo? Plástico. Que tipo de plástico? Sacolinhas de supermercado, garfinhos e faquinhas de plástico. Canudinho. Canudinho. Copo de guaravita e o quentinha que é de isopor ou de alumínio. É isso que você acha em bus. 90% do lixo. E coco. Casca de coco. A maioria é isso. Primeiro, casca de coco, eu já falei, a gente paga para levar esse lixo ao aterro sanitário por quilo. O aterro sanitário de São Pedaldé cobra pela quantidade de quilo que ele aceita no aterro. Então, você imagina casca de coco. Quanto que pesa isso? Que a gente está jogando no aterro sanitário quando existe possibilidade de beneficiamento da casca de coco para transformá-la em vários. O coco se aproveita tudo. Tudo. Tem tudo para fazer. Plástico. tipo, gente, pelo amor de Deus, sacolinha plástica, garfinho de plástico, quentinha de plástico, essas coisas. Então, a gente tem que ter um jeito nisso. Garrafa pet. Dá para fazer um monte de coisa com garrafa pet. Tem que pegar. Até tecido. Tudo isso o cidadão pode e deve... Deve separar. Separa. Fazer a sua parte. Isso, eu faço isso há mais de 10 anos. Eu também. Levo na cocares de vez em quando, ou de vez em quando alguém aparece para pegar, de vez em quando eu negocio com as próprias pessoas que coletam o lixo domiciliar para eles levarem, que eles também precisam. Ou de vez em quando eu fico puta e jogo fora porque não tenho onde deixar. Mas é assim, tudo isso amadormente. Entendeu? Eu faço, alguém faz, um outro faz. Eu tenho as minhas sacolas. Há mais de 5 anos eu não uso uma sacola plástica no supermercado. Nem aquela transparente para colocar os legumes e as verduras dentro. Eu já faço. Eu tenho os meus saquinhos de nylon que eu vou lá repolho tudo, depois eu lavo isso, eu reutilizo. Dá trabalho? Não, gente. Não dá. Você tem só que lembrar de carregar essas coisas. Só isso. Eu até estava sugerindo para o Bonecas Negras que é o nosso parte de a gente refazer, pegar as redes de pesca que não usa mais para fazer esse saquinho aí. que a Mônica está falando. É uma boa utilidade, porque eles jogam às vezes a bola de praia, sacolinha de praia. Você pode reutilizar para tanta coisa, gente. A gente tem que mudar a mentalidade. Então, é assim, você fazendo a sua parte dentro de casa, eu faço. Denis faz, você faz. Daí a pouco, o resultado está aí. O nicho é bem menos. Entendeu? As pessoas ainda não se conscientizaram de que não existe um lá fora. Não. De que é tudo aqui dentro. vai para aqui dentro. Não é porque está da minha porta para fora que está lá fora. Isso volta. Volta. E a gente está na cidade, que é calor muito grande, muitos bichos estão toda hora que você põe o seu lixo para fora, que tem cheiro de comida, vai aparecer. Urubu, gavião, gambá, cachorro, gato, uriscaxia. Cavalo. Cavalo. Então, a gente tem que, a gente vive num ambiente assim. Então, a gente tem que ter esse tipo de consciência. O que é que o Cidadania espera do próximo governo municipal? Do próximo? Que ele aumente a orelha. Que ele ouça o que a gente está falando. Empatia, visão de futuro e aceitar ouvir o cidadão. Exatamente. Como é que o cidadão comum pode tomar conhecimento das ações da Associação Cidadania, participar, se inscrever, ficar por dentro dos debates hoje? É. Hoje a gente tem um e-mail que é o cidadaniabuziana arroba gmail.com Quem quiser fazer parte é só mandar um e-mail que a gente faz a inscrição e dá a opção de como que a pessoa quer participar. Porque, como eu disse, a gente tem um grupo no WhatsApp que é hiperativo. Eu diria hiperativo. Hiperativo. A gente está querendo montar rede social também, tá? Mas a gente está se organizando para isso porque tudo isso dá muito trabalho, né? Tem que ter uma pessoa... A gente não quer montar e deixar para lá, como alguns fazem. Então, a gente tem que ter capacidade de alimentar, de participar, de contribuir com alguma coisa. Então, a gente ainda vai montar isso e todas as coisas que a gente me envia por e-mail, né? Normalmente, as nossas comunicações, a maior parte, as coisas mais importantes com o associado é via e-mail porque aí ele tem consciência do que está acontecendo. Ontem mesmo, a gente teve uma reunião do Cidadania Buziana, uma reunião extraordinária que foi para debater os próximos passos que a gente vai dar sobre o PIR do centro que, por sinal, agora nós fizemos, esquecemos de falar isso, a gente fez uma baixa assinada, que nós já estamos com mais de 1.500 assinaturas nessa baixa assinada, o que para abusos não é fácil de se conseguir, já é um número importante. E agora, essa semana, ainda a gente teve o apoio do próprio Xange.org, que é a plataforma onde a gente fez uma baixa assinada, que entrou em contato com a gente, gostou do nosso tema e propôs a ele mesmo fazer um release para divulgar para as mídias fora de buses. Então, a gente está com a esperança de que vai aumentar ainda mais o número de participações. E a gente vai fazer também um documentário. A gente tem uma... É, fizemos esse plano ontem. Sobre buses. É. Vamos estudar se a gente vai fazer por tema ou se vai ser um geral, mas a gente, acho que talvez por tema, porque a gente está até pensando em aproveitar esse documentário para ir passando no plano diretor. Para as discussões do plano diretor. Exatamente. Maravilhosa. Né? Aham. É... Eu li nas redes sociais e ouvi muito aqui também com as associações convidadas que as entidades civis, elas questionam o modelo econômico adotado por Búzios, que é o chamado tripé insustentável. Turismo de massa, construção civil e serviço público. O que é que o cidadania pode falar sobre esse tripé insustentável que norteia o nosso modelo econômico como cidade? É isso que eu estava te falando. A gente tem que decidir que tipo de cidade que a gente está querendo, porque desse jeito que a gente está indo, e já estamos indo assim, desde que fizemos o plano diretor numa direção e agimos na direção contrária, né? Não está dando certo. A cidade está decadente, né? Então, nós precisamos decidir isso. O time todo de buzianos tem que pensar do mesmo jeito para a gente conseguir ir na mesma direção, porque hoje em dia a gente fica nesse... estica o poder econômico sempre muito forte, comprando opiniões, né? Às vezes a pessoa até pensa em outra coisa, mas aí o patrão manda, então, ele depende... A família empregada no poder público também influencia muito, são muitas famílias. A gente precisa urgentemente que o governo facilite a entrada de indústrias não poluentes, né? Fico pensando assim, poxa, se a gente tivesse uma montadora de bicicleta é não poluente. A montadora recebe as peças e a gente monta. Bicicletas buzianas. Tem tudo a ver com a gente e dá emprego, né? E tem mil outras... Possibilidades. Usar o coco, né? Como material, matéria-prima, usar a garrafa pet como matéria-prima. A gente tem mil possibilidades. É produzir coco. Eu lembro que mais de 12 anos, 15, eu fui fazer uma matéria em Kissamã, para o Buziano. E Kissamã não era nada até que formou-se uma cooperativa através da prefeitura, com o pessoal local, para fazer uma fábrica de coco, de água de coco Kissamã. E eles começaram a vender essa água de coco, não em garrafa, em caixinhas longa-vidas. Depois foram até tornando cada vez mais reciclável, aproveitavam tudo. Tudo. A água, a polpa, a casca, para a produção de chaxim, para a produção de adubo. E a cooperativa fazia o... Dava, né? Os empregos. Organizava, né? Organizava. Resultava em pessoas trabalhando. água de coco Kissamã, ela deixou de ser regional, passou a vendida para outros estados. Eu ficava sabendo de pessoas consumindo água de coco Kissamã em São Paulo, em diversos outros estados. Então, mas com o apoio da prefeitura. Uma iniciativa... A prefeitura tem que apoiar coisas assim. E fora a água, que é uma coisa maravilhosa, não tem... Para mim, não tem nada melhor do que a água de coco. Você pode consumir desde do coco natural e até... Água... Água... Empacotada. Empacotada e sendo vendida em outros lugares. Eu gostaria de deixar claro que a gente tem que pensar o seguinte, Búzios é uma cidade alagada. Búzios é um mangue. Inteira. Inteira. É alagado e mangue. A gente tem que ter sempre isso em mente. Foi e voltará a ser. Não tem jeito. Entendeu? Então, assim... Tanto que o centro é chamado de mangue até hoje. Ferradura era um mangue. Aquela área ali toda era mangue. Manguinhos? Manguinhos. Vários, vários. Pequenos manguinhos. Aqui na Rasa, você tem os alagados aqui, da laguna da Rasa. Você tem várias áreas alagadas na cidade. Por quê? Porque é um grande manguezal. É a região dos lagos. Essa nossa região é uma região alagada. Quando a gente começa a apostar nossas fichas na construção civil e no turismo de massa, o que vai acontecer? Não precisa ser um gênio para entender que essas áreas alagadas vão começar a ser ocupadas para dar conta de servir a esse objetivo, construção civil e turismo. e depois vai começar a dar problema, porque a água e o fogo a gente não controla. A natureza é muito forte. Então, você não tem jeito de controlar a água, você não tem jeito de controlar o fogo. E esses dois elementos da natureza vão retomar o seu lugar. Então, vai tirar a gente daqui. Então, a gente tem que pensar nisso com muita parcimônia, com muita seriedade, planejando o futuro da nossa cidade, da nossa comunidade, porque a gente vai sofrer com consequências. Hoje em dia, já temos problema de água. Nós não temos rio na cidade. Nós não temos água potável. A gente tem que guardar água na lagoa. As nossas lagoas estão poluídas. Não tem uma lagoa em busca e não tem esgoto jogado dentro dela. Não tem uma. Todas têm esgoto dentro dela. Então, a gente não tem água potável, a gente é alagado e a gente ainda vai sustentar esse tripé de construção civil. Acabou a área. Não tem mais onde construir. Produzido doença, né? Porque quem mora em lugar insalubre vai ficar doente. Não vão gastar uma fortuna. Por que as casas mofam aqui? Por que as casas alagam? Gente, é por isso. Porque a gente está construindo onde a gente não deveria. Não tem uma casa sem mofo e mozo. Não existe. É muito difícil. Então, a gente tem que pensar nessas coisas. Tem que começar a planejar realmente. uma cidade que não tinha secretaria de planejamento, por aí você já vê o interesse, assim, ah, vamos fazer. Uma coisa importante é que no plano diretor, para a gente decidir coisas para fazer o plano diretor, a gente precisa de dados, números, quantos carros, quantas posadas, quantas residências, quantas residências que alagam, quanto tudo. Tudo a gente precisa de ter números, porque senão a gente vai ficar no machismo, né? Ah, não, acho que se o PIER mudar, a prefeitura vai ganhar mais, porque é isso que eles falam, né? Que vai perder a taxa de desembarque, mas os táxis vão trabalhar mais, vão vender mais rimans e chaveirinhos, né? Eles acham que a gente é índio ainda, né? Que é dar espelhinho, chaveirinho ainda, né? Quer dizer, a gente não tem certeza disso, isso aí falar é fácil, né? Tem que alguém ficar no desembarque, ou no embarque, quando quer voltar, o senhor comprou o quê? Dois chaveirinhos, comer o quê? A gente troca aqui, a gente troca aqui, o seu esgoto que você deixa, o seu lixo que você deixa, a troca de dois chaveirinhos. Agora vamos ver se isso vale a pena, né? Com o número, e a prefeitura não está providenciando essa pesquisa de dados. Eu não sei quando chegar na hora do plano diretor, o que a gente vai fazer? Isso, inclusive, é uma coisa, Denise, que você tocou nesse ponto aí, que é uma coisa que a gente batia muito no Conselho de Meio Ambiente, quando eu fazia parte do Conselho, porque eu já fiz parte do Conselho de Meio Ambiente, era justamente isso. Tem dinheiro no Fundo Municipal de Meio Ambiente, e tem aprovação do Conselho Municipal de Meio Ambiente para a criação e manutenção do Sistema Municipal de Informações Ambientais. O que é isso? É um sistema que coleta dados para saber como é que está o meio ambiente na cidade. Não colocaram para funcionar até hoje, não existe, não existe. Nós estamos lá com mais de 19 milhões parado dentro do Fundo Municipal de Meio Ambiente, e não tem plano de manejo das unidades de conservação, não tem o gerenciamento costeiro que era para ter sido feito. Que é cobrado muito. Desde 2000. O processo administrativo está aberto, desde 2021. E não anda, não anda, fica parado. Aí eles dizem, ah, mas não sabemos fazer o termo de referência, é complicado, é burocrático. Não é? A Lagoa de Jeribá não foi feita em três meses? Valão sem braça, muito menos? Para quando eles querem? Entendeu? Sai rapidinho os termos de referência, os planejamentos, sai tudo rapidinho. As coisas que a sociedade pede fica mais difícil de sair, entendeu? Ou não sai. Taxa ambiental, gente. O mundo inteiro hoje está trabalhando com a questão da taxa, né, de ambiental. Bus não tem estudo de capacidade de carga. Capacidade de carga. A gente não sabe o que a cidade suporta. Não. O César falou que ele fez um estudo de capacidade de carga das praias, quando ele foi secretário. Ah, mas aquele estudo que ele fez? De metro quadrado? A gente morreu de rindo. Chegou a praia, dividiu em vários, em um metro quadrado para cada mesa. E loteou a areia da frente. Desculpa, desculpa, mas foi ridículo. É, a gente quis que tu foi... Nem o mistério pode aceitar. Ah, meu Deus. Bom, eu já vi que o Cidadania vem com tudo, propondo o diretor, né? É o nosso objetivo maior. Com todos os instrumentos legais do cidadão. E para finalizar, eu quero saber a opinião de vocês, o que o Búzios tem de pior e de melhor quando o assunto é direito do cidadão. A senhora é primeiro. Bom, de pior, eu acho que é a falta de participação. Porque o cidadão tem direito de participar. Está na lei. É ele que está pagando tudo isso, essa festa, né? Então, o cidadão precisa participar. Ele tem... O poder público tem que se conformar com isso. Eles não são os donos da verdade. A gente precisa abrir o debate em tudo quanto é assunto, tudo que vai acontecer, porque a gente precisa ser bem informado, com verdades, né? Para poder ter a opinião crítica, dar o nosso conflito e tudo. Agora, de melhor para o cidadão, eu acho que... Talvez tenha, assim, a... Como que eu vou chamar isso? Acolhimento? É, mas, assim, a gente está conseguindo... Eu estou sentindo isso, que a gente está conseguindo juntar mais a... A coalizão? É, até a sociedade. Para participar... Pelo menos, estão se interessando mais, porque teve um tempo, quando o ativo acabou, ninguém queria saber de nada. Cada um estava cuidando da sua vida. Trabalhando, a vida é dura, né? Tem que trabalhar, não sei o quê. Então, se fazem reunião de noite, ele já está cansado, não quer ir, não participa. Mas eu acho que eu estou sentindo que agora o cidadão está mais interessado e é isso que precisa acontecer. E com a possibilidade das reuniões híbridas, né? De presencial... Ah, deve ter sido por isso, é. Poxa, eu fico sabendo de... O pessoal que tem casa aqui, que a gente chama de veranista, está mais por dentro, às vezes, do que nós, porque na reunião ele está lá online, está lá assistindo. É facilito. Ele está pagando o IPTU dele aqui, ele quer participar também, né? Ele quer dizer o seu direito. Eu acrescento isso aí, que a Denise falou isso aí mesmo, eu acrescento assim, os exemplos que a gente vê, de a força da comunidade buziana em querer ser representativa e participar. As pessoas aqui são muito cabeça, vou dizer assim, né? Tem que ter uma cabeça muito boa, tanto os nativos, quanto a maioria das pessoas que escolheram o bus para morar. Você vê as associações, por exemplo, os quilombolas, eles se organizam, cada um tem a sua associação, a associação da rasa, funciona muito bem, acabaram de receber agora, né? Vão receber, né? Não acabaram de receber. Mas teve a juíza federal que esteve aqui recentemente para repassar as terras, né? Registrar em nome do quilombo, da rasa, para eles poderem trabalhar a cultura deles, né? Da forma mais correta e ter direito à terra, que de fato é deles, né? Mas agora eles vão ter um direito legal. Bahia Formosa já fez, já conseguiu, né? O quilombo Bahia Formosa já conseguiu fazer isso, já está fazendo um monte de projetos, que envolve essa questão da territorialidade, da comunidade. O Bonecas Negras está aí representando a cultura negra, né? Empreendedorismo total, né? Essas bonequinhas que são coisas mais fofinhas do mundo, elas ganharam uma notoriedade grande. Eu levei isso de presente para a filha de uma amiga minha que nasceu, a menina adorou, achou lindo, entendeu? Então, assim, tem as culturas, né? Da toca do boi, das associações de moradores que estão começando a se reunir novamente. Você vê de Manguinhos ali, né? Que é rasa agora, Manguinhos, sei lá, que se juntaram ali. Os pescadores. Os pescadores. Ontem a gente ficou sabendo que o pessoal das caravelas também, das três caravelas também, estão mudando uma associação, né? Então, assim, essa força da população querer é muito grande, entendeu? E querer ser ouvida. Então, isso é um ponto forte de Búzio que não tem em outras cidades da região dos Lagos, tá? Não tem essa comunidade lutadora igual a gente tem aqui em Búzios. E a gente vê isso que a gente até luta por Cabo Frio, né? Algumas vezes. A gente que participa da luta... Salcarema também é bem ativo. É, Salcarema também é. O próprio sindicato dos professores comparou Cabo Frio que a participação de Búzios é muito em relação à proporção populacional, é muito maior aqui. É, é. E em outras associações também. E o lado ruim é que, mesmo querendo participar, a gente sempre encontra dificuldades, empecilhos à participação. E a prova dessas, é isso, vou voltar aqui ao caso, da LOA, das leis orgânicas, da lei orçamentária. a gente não consegue participar. Nunca conseguiu, né? Todas as associações, os conselhos que eu participei, da associação de bairro que eu participei, a gente, todo ano, a gente enviava as demandas, né? Oficial, por escrito, carimbada, avaliada, tudo assim bonitinho. Do que a gente, os bairros queriam, o que os conselhos queriam. E nunca foi levado em consideração. Nunca entrou, de fato, no orçamento, né? Gente, a gente teve uma audiência pública sobre saneamento, três audiências públicas sobre saneamento básico, né? Uma organizada pelo Conselho, as outras duas organizadas pela LERJ, que foi dentro da Câmara, com participação de subsecretário de Meio Ambiente do Estado, a Ange Nerza, a INEA, os MPs Federal e Estadual, o presidente da ProLagos, o pessoal do consórcio Lago São João, tudo, todos eles. Comissão de Meio Ambiente da LERJ. Da LERJ, comissão de Meio Ambiente. Foi ela que organizou dois desses debates. Todo mundo presente, a gente se discutiu saneamento básico de todas as formas, né? Ali foi falado, claramente, que BUS não precisa depender da ProLagos para fazer a rede separativa. BUS pode pedir dinheiro do FECAM, do FUNDRI, do Ministério do Meio Ambiente, do Fundo Municipal do Meio Ambiente. Pode utilizar os recursos para a questão do saneamento básico e depois pode conseguir uma concessão, uma compensação com a ProLagos, entendeu? Exato. Tudo isso é possível. tudo isso é possível, mas a gente não se mexe. Não se mexe. Parece que... Não sei. A gente não entende. Eu não sei explicar o que é. A população vai lá e fala, olha, a gente quer isso, a gente organiza, a gente fala, vai, 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 beleza. E aí, a coisa... E dando tiro no pé, né? Porque se a gente quer turismo e está jogando esgoto na praia... Gente, ele passa hoje ali em frente ao trama da barbunda de novo. De novo, frente a esgoto, gente. Não é possível. É. Mas a realidade está mudando. As associações, elas estão voltando, eu estou analisando, percebendo, quantificando, e eu acho que 2025 nós vamos ter outro perfil de participação. Eu estou gostando de ver também a movimentação. Está grande. Destioso. Bem-vindas todas as associações e entidades. Que a Mãe Natureza abrace vocês para continuar nessa hiperatividade aí, nessa lucidez. Um povo unido jamais será vencido. Essa lucidez cidadã que a gente precisa, esse engajamento e todo esse ensinamento que vocês passam, esse aprendizado do dia a dia e de como é que faz, como é que começa, até onde podemos ir. Muito obrigada. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente que agradece o espaço aqui. É muito bom o seu podcast. Você está fazendo um excelente trabalho. Eu estou assistindo. As pessoas estão aqui fazendo autodebate. Está muito bom. Nós, né? As associações. Todos nós. Vamos agradecer. Valeu. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente que agradece. A gente que agradece.